E para facilitar o ingresso de todo mundo na universidade, a Fevalha oferece duas opções de financiamento. A Fernanda trabalha no setor de financiamento estudantil e vai falar para a gente, Fernanda, quais são esses dois tipos de financiamento que a Fevalha oferece? Então, a gente trabalha com o FIES, ele é um programa do governo federal, ele financia até 100% da graduação de alunos que estudam e que podem optar em ingressar na instituição em cursos presenciais. A taxa de juros do programa é 13,4% ao ano e o aluno começa a pagar o valor financiado depois que ele estiver formado com um período de carência de um ano e meio. O FIES para Valer é uma parceria da Fevalha com o Para Valer, uma financeira. O aluno consegue financiar 50% da graduação e ele tem o dobro do tempo para fazer o pagamento. Sem cedir juros, somente a correção do crédito da Fevalha. Isso é uma dúvida que as pessoas têm bastante, um financiamento sem juros. O FIES já tem uma taxa muito pequena, que é uma taxa anual de 3,4% e o FIES para Valer, então, é dito, sem juros. Realmente o programa não tem juros ao longo do semestre. Isso, ele não tem juros, mas ele incide a correção anual do crédito da instituição. Da matrícula. Isso. E para saber mais sobre essas formas de financiamento, as pessoas podem entrar em contato? Existe um setor específico aqui na universidade? Sim, os alunos que tiverem interesse em contratar uma das opções de financiamento, eles podem entrar em contato com o setor de financiamento estudantil. A sala fica localizada aqui no prédio Lilás, no térreo. Podem nos contatar através do telefone também, o 3586-8800-RAMAL-8750 e o FIES para Valer, eles têm atendimento específico também no prédio Rosa, no segundo andar. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada, então, pelas tuas informações. E aí, gente, não tem desculpa realmente para não entrar na universidade, não conquistar aí o sonho do diploma, não é mesmo? Qualquer coisa, é só entrar em contato aqui no setor de financiamento ou então, através do telefone 3586-8800 e pede lá para a telefonista o RAMAL do financiamento. Aí você fala direto com a Fernanda e tira todas as suas dúvidas. E aí 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 E aí